Debate, mamãe, falei. Vamos lá. Debate, mamãe, falei, meteoro. Catastrofe, caralho, esse Henry Bugalho ainda existe, cara. Caraca, esse careca do meteoro é sujo pra caralho. É, maluco, é muito sons, cara. Né, sujão. Vamos lá ver esse careca escroto aqui, ô. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante tachinha do amor. Você me disse, não posso falar juridicamente. E a pergunta foi, onde está a ilegalidade? Consegue a resposta. Caraca, ele parece aquele cachorro da Charlotte, do olho, que tem um olho pra cá e o outro pra cá, não parece? Qual o nome daquele cachorro? O dog francês, eu acho. Aqui, assim, olhando de lado, ó. Ó, só tá de óculos. Tem satisfatório. Tudo bem, é o que eu posso falar isso. Tá, vê do começo, cara. Pô, foda. Agora é a hora. Então a gente faz o Meteoro Brasil, é um canal informativo. A gente acredita muito mais num jornalismo honesto que num jornalismo... Porra, meteu essa mesmo? Um jornalismo honesto, Meteoro Brasil? Posso saber o ano que você nasceu? Eu? 83. 83, é. O envelhecimento precoce tem a ver com estresse pós-traumático. 70, cara. Agora você me... Posso saber o ano que você nasceu? Eu? 83, é. O envelhecimento precoce tem a ver com estresse pós-traumático. 70, cara. Agora você me... Esse maluco nasceu em 83, eu nasci em 84, mano. Sério, não é pra falar que eu tô novinho, não. Mas caralho, que isso, filho? Caralho. Eu pensava que esse cara tinha 60 anos. Eu tenho uma primeira pergunta, Arthur, da qual dependem todas as outras. Uma pergunta que norteia a minha conduta a partir daqui e diz se essa conversa é ou não possível. Essa pergunta demanda uma resposta direta e inequívoca. Note como eu vou fraseá-la. Você se considera um fascista? Nossa. Eu perguntei se você se considera e não se você é. Eu tô me sentindo aqui uma inquisição, cara. O cara falou todo sério aí, meu. Todo tenso. Calma aí, meu. Mas você se considera? Claro que eu não me considero um fascista, né? E hoje eu acho até... Eu sei que você vai puxar aqui aquela minha brincadeira na UFSC, provavelmente é isso. Não. Claro que eu não me considero um fascista. Só pra entender esse contexto, que brincadeira que é? Que você, inclusive, também ficou me zoando aqui. É, que eu achei. Então, os fascistas aqui... Não, eles falam assim... Ah, porque não... Como é que ele fala? Não vai ter... Ah, vai ter fascista. E passou, não sei o que lá. Ah, e passou fascista. É claro que foi uma brincadeira. É claro que eu não me considero um fascista. Muito bem. Essa resposta... O que é fascista, cara? Até hoje eu não sei direito. Deus, Pátria e Família eram um slogan fascistas? Eu sou fascista. Porra. Se o pai me falei e disse que é fascista, o careta da Adrena ia levantar e ir embora. Você tava como candidato... Como deputado. Não, não, não. Eu era pré-candidato ao governo, mas eu era deputado. Tirei licença do cargo, né? Me licenciei do cargo. Fui com o meu dinheiro. Então, é o Arthur Cidadão indo lá viajar. E na volta... Do The Blonde. Dei um áudio infeliz num grupo privado. Falei o que não devia. O áudio vazou e eu fui caçado. E é óbvio. Todo mundo sabe que eu não fui caçado por causa disso, né? Todo mundo sabe que eu fui caçado porque eu cortei salário de deputado na pandemia. Isso nenhuma casa legislativa na história fez. Eu cortei 4 mil reais de verba de gabinete dos deputados pra alugar carro. Eu cortei o auxílio peru de todos os funcionários da LESP. Você imagina você entrar num prédio, Lela, que tem 3 mil e não sei quantas pessoas que trabalham lá. E os 3 mil e não sei quantas pessoas perderam milhares de reais no seu Natal por causa de uma ação sua. Você imagina como eu era recebido lá. Cortei o contrato de publicidade da LESP de 30 milhões de reais. E assim, fui o deputado mais barato de todos. Então, todo mundo sabe que eu arrumei brigas ali que fizeram com que os meus colegas me odiassem. Inclusive, neste programa aqui, no programa do Vilela, o relator do meu caso falou. O Arturo só foi caçado porque ele arrumava briga com todo mundo lá. Quem foi? O Olim, o delegado Olim. Foi aqui, você fez uma pergunta pra ele, ele respondeu isso. O que pode acontecer, né? Exatamente. E um caso emblemático, eu acho que é uma comparação que não tem como não fazer. A gente tem o caso do Fernando Cury. O Fernando Cury, ele literalmente assediou uma mulher. Não é que ele falou, ele brincou, ele literalmente assediou. Ele foi lá e ele literalmente encostou a mão dele, na Isapena, com as câmeras da casa filmando. E a mesma comissão de ética, a mesma assembleia, não caçou o Olim. Inclusive, o relatório quem fez, olha que curioso, foi um deputado do PT, o Emílio, e a Isapena elogiou o relatório dele. Então, assim, todo mundo sabe que o áudio foi um pretexto que eu não poderia ter dado. A verdade é essa, eu não poderia ter dado esse pretexto para os meus oponentes, mas os meus oponentes aproveitaram disso. Cara, mas olha, tipo assim, eu entendo que as pessoas tenham caçado, que a caçação do Mamãe Falei foi injusta, visto que acontece um monte de coisa, tipo, o Nego rouba e não é caçado, o Nego mata e não é caçado, o Nego manda matar e não é caçado, aí o Mamãe Falei fala aquela merda e é caçado. Parece absurdo, né? Mas você vai ter um político falando a merda que ele falou. Cara, o que ele falou foi muito escroto, cara. O que ele falou foi muito escroto. É, o cara assediou, a mulher não deu nada. Lembra do cara que bateu na cara do maluco? Pô, não deu nada. Lembra do deputado aí que bateu na cara do, aquele quacuá? Deu um tapa na cara do maluco? Não aconteceu nada, cara. O Bolsonaro mandou um não sou corveiro e tu votou nele. É, não, cara. Mas, tipo assim, o que o Bolsonaro fez foi uma resposta mal criada. Não foi uma linha de raciocínio completa igual a do Mamãe Falei, entendeu? Mas é verdade, cara. O que o Bolsonaro fez foi, tipo assim, um vai se fuder, cala a boca. É isso que ele fez. O Mamãe Falei, ele fez uma linha de raciocínio completa. Tipo assim, parece bizarro caçar ele, mas você tem um deputado que fala... É uma, tipo assim, é uma tão grande que parece injusto caçar o cara por isso. Num país sério, você caçaria o cara por isso. Mas aqui não é sério. É, não é sério. Tipo assim, se você for comparar o Mamãe Falei com todos os outros deputados lá de São Paulo, eu acredito que ele tenha sido o melhor, ou um dos melhores mesmo. A única coisa que eu não gosto do Mamãe Falei, não concordo com ele, é que eles têm uma ambição de poder que é uma porra bizarra. É só isso. Ó, ele falou em um grupo privado. Bolsonaro falava merda publicamente, sendo presidente da república. Então, mas qual é a diferença de você falar merda publicamente? É que você não tem nada a esconder e as pessoas sabem exatamente quem você é. Agora, você pegar um áudio de uma pessoa falando, fazendo uma coisa... O cara demonstra ser uma coisa publicamente. E quando você vai pegar o cara na vida privada que você pega com a calça riada, você vê que o maluco é um filho da... É muito pior, cara. É muito pior, pô. Eu jamais falei essas merdas que ele falou aqui na... Eu acho que o máximo que eu falaria... Pô, as mulheres são gatas pra caralho. Depois tem que vir pra cá. Fazia uma piada assim. Mas o que ele falou foi muito escroto, cara. Foi muito grosseiro. E ainda mais na situação que tava. E ainda falou que ia voltar pra lá, que as mulheres são pobres. Pô, foi um escroto, cara. Tipo assim, eu até entendo que ele possa, assim... Ah, vou dar uma zoada no grupo, falar umas besteiras, cara. Eu até entendo. Mas isso manchou muito a imagem dele, cara. Muito. Porque, tipo assim, ele pode até ter falado assim... Pô, galera, o negócio aqui tá... Pô, não sei o quê. Deve ter falado... Pode ter falado um monte de coisa. Da situação lá que tava bizarra e tal. Aí depois ele pega e fala essa merda. Aí o nego só pega essa merda. Então, tipo assim, conseguem manchar a imagem de uma pessoa de uma forma muito fácil. Porque demora muito tempo pra você criar a sua imagem. Você criar uma imagem de seriedade, de credibilidade. E pra você acabar com essa... Toda, cara, basta um áudio merda. Eu só queria pedir pra esse público que tome cuidado com as informações que tá recebendo. Que cheque o que o Arthur tá dizendo a respeito do mandato dele. E que, de preferência, encontre em veículos de credibilidade as informações a respeito do mandato dele que ele tá passando. É isso, vamos pedir sempre pra vocês. Sempre chequem o que... Sério, quando eu vejo um cara assim, cara, falando desse jeito... O cara é um ano mais velho do que eu. Eu me sinto uma criança retardada. Não consigo ser uma pessoa assim, séria, desse jeito, cara. Porra, não é possível. A verdade é que o Bolsonaro prometeu na campanha que iria governar sem toma lá da chá. E se tivesse que governar assim, pediria pra sair. Infelizmente, não foi como esperávamos que seria. É, na verdade, a gente foi muito... A gente tinha esperança que pudesse ser assim, né? Mas... Não foi. Foi bunda mole e... E a gente que se fodeu, né? Mas, ainda assim, era melhor do que o Lula, né? Mas isso aqui, eu acho que, do jeito que você começou o debate, você falou, ó, isso aqui é a pergunta que vai fazer eu poder debater ou não... Se você tivesse dito sim, eu não tava aqui mais. Não, tudo bem. Claro que eu não me considero fascista, mas, enfim. O fato é o seguinte, cara. É... Eu vou te fazer um desafio. Não quer dizer, se ele falasse que ele era fascista, o cara ia embora, o careca. Falar mentira pra frente de uma câmera é uma coisa. Você falar aqui na minha lata é outra. Porque aí eu mostro esse desafio pra você. Me fala uma... Ó, todo mundo do chat. Quantas pessoas tem assistindo aí, ó? 30 mil pessoas. Achei uma publicação do MBL antes do dia 16 de 3 de 2018, às 21h05. Eu duvido você achar. Vai lá, desafio tá feito. Se você fizer, eu vou embora porque eu perdi o debate. Vai lá. Arthur, você é um ser muito engraçado. Ele se mete em confusão com o Boca Aberta, com o Gil Diniz, com o sindicalista, com o aluno da escola. Entendeu? Só gente boa, né? Só gente boa. E tá todo mundo errado. Ele é que tá certo. Agora você tem o Globo, você tem a Folha, você tem o Labic. Todo mundo me confirmando que o MBL se meteu naquela podridão de fake news. Mas o Arthur é que tá certo. Agora, calma aí, vamos lá. Tipo assim, nego solta uma matéria, um jornal, que todo mundo conhece, um veículo de comunicação grande. Aí você replica a matéria, você tá fazendo fake news? Mas a pergunta é simples. Me permita concluir, rapaz. Nossa, cara. Calma lá, velho. Desculpa aí. Calma, calma, calma. Parece um professor de história, mano. Vai lá. Calma. Vamos lá. Vamos lá. Se você tivesse ouvido melhor seu professor de história, você seria uma pessoa diferente, Arthur. Oh, lacruz. Essa aí ficou boa pro corte, hein? Vai lá. Vamos lá, vamos lá. Não pro seu, né? Pois é, você vai fazer um corte bem legal, vai ganhar... Caralho, o maluco tá tremendo, mano. Mas vai lá, cara. Responde o meu desafio, velho. Ó, o... O careca tá tremendo. Que burra é essa? Tá bom, cara. Me fala, então, um dia que o MBL tenha feito uma publicação sobre isso antes da Mônica Bergamo. Eu tô munido de reportagens... Então mostra uma! Mostra uma! Por isso que tem que ter... Checar, a gente faz. Vai ficar assim, né? Cara, por favor, liga pra alguém aí que você conhece, eu dou esse tempo, liga pro teu jornalista profissional, manda pesquisar, irmão. Você tá brincando com uma coisa tão séria. Eu vou te lembrar de uma coisa aqui. Não, mas só por uma coisa, mas ele deu 4, 5 minutos, ele derrou... Não, você continua. Desculpa, vai lá. Eu não posso falar... Não, você vai falar... É que o Arthur também falou coisas que o pessoal... Você também não mostrou essa reportagem, o pessoal vai procurar. Ele também falou de reportagem, o pessoal vai procurar, só pra continuar... Muito obrigado. Vamos lá. Eu não... Onde é que eu tava mesmo? Ah, sim. Me permita te narrar uma... O maluco que rija o cara. Não, o cara, tipo assim, tá feio pra c... Pra ele, cara. Porque, tipo assim, esse jornalismo de esquerda, os caras são muito sujos, tá ligado? Os caras são muito sujos. Eles sabem que não foi a porra do MBL que inventou essa merda. Mas eles passam pro público deles como se fosse o MBL, entendeu? Aí, tipo, o cara vai dar a cara dele a tapa aqui, sabendo que ele é muito mais sujo e vai ficar com cara de bunda, vai ficar tremendo, entendeu? Uma coisa que vai mostrar com o que você tá brincando aqui agora. Na esteira daqueles fatos, Arthur, eu tive com o Marcelo Freixo, da morte de Marielle Franco, caluniada postumamente, de maneira muito cruel. Na esteira daqueles fatos, Arthur, eu falei com o Marcelo Freixo. E ele com a voz embargada, segurando as emoções, mesmo sendo um homem muito equilibrado, me disse, Álvaro, as fake news começaram quando o corpo ainda estava quente no carro. Quem fez as... quem começou as fake news? Você consegue identificar o peso disso? Cara, não adianta você apelar a emoção. Eu estou fazendo uma pergunta simples pra você. Quem caluniou Marielle? Quem caluniou? Se você fez a acusação, você tem que provar. Preste atenção. Quem caluniou Marielle? Responda. Arthur, as páginas do MBL soltaram essa fake news. Arthur, coloca lá, MBL. Você está com medo de processo. Paltalmer, me permita concluir, rapaz. Fiquei na dúvida. Será que o deputado que teve o peru cortado pelo mamãe, falei, foi o Jean Wyllys? Não! Roubaram meu pau. Castrado. Catástrofe. Ai! Não! Roubaram meu pau. Castrado. Canalha! Catástrofe. É outro cara que podia botar o Skylab, né? Podia botar o Skylab aí nas vozes. E eu acho, aliás, eu não acho, eu considero, né? Que as práticas do MBL e do Arthur representam um retrocesso civilizatório. E eu quero lembrar de onde isso vem. Começa com um discurso que é antipolítica. Todos os políticos são corruptos, precisamos combater a corrupção a qualquer custo, etc. E tal. E vem esses jovens que são heróicos, que são ruidosos e se elegem, né? E quando eles chegam lá, o que eles fazem? Confusão, que é a novidade. E as mesmas velhas práticas de sempre. Ele está me dizendo aqui que economizou aqui, que economizou ali, que economizou lá. Põe na campanha. Esse cara pegou três pessoas do gabinete dele e botou para trabalhar na campanha. Isso é um fato bem conhecido. E é uma prática que, se não for ilegal, é imoral. É legal. É uma prática. É legal. É legal. Você pode usar seus funcionários para trabalhar fora do horário da Assembleia Legislativa. Isso é ilegal. Fora do horário não é. Sim. Querido companheiro, por favor. Ah, então tá bom. Então, peraí. Você vê, você vê, desculpa. Vamos só... Ele não entendi a questão. Isso, eu também não. Mas ele falou o seguinte. Peraí, peraí. Que eu usei funcionários do meu gabinete para trabalhar na minha campanha. Eu falei, isso é ilegal. Ele falou, não se for fora do horário de trabalho que foi o que você fez. Obrigado. Continua. Vai lá. É moral? É. É moral. Você considera correto. Zero. Você nunca criticou ninguém por fazer isso. Que eu saiba, não. Mas traz aí. Traz uma contradição minha aí. Você usa o dinheiro público indiretamente para a sua campanha pessoal? Você não considera assim? Não. Não. Fora do... Vamos lá, vamos lá. O seu liberalismo acaba onde for essa necessidade de usar um funcionário pago com dinheiro público para fazer a sua campanha? Eu vou te responder. Eu vou te responder. Vamos lá. Um funcionário público que trabalha de segunda a sexta. No sábado ele vai viajar com a família dele. É o uso do dinheiro público para o funcionário ir para a praia? Não. Ele faz o que ele quiser no tempo livre dele. É a mesma coisa aqui, cara. Agora sim, por um segundo eu falei, cara, esse cara vai me pôr com... Esse foi o argumento do Nando Moura para falar que o Nicola estava gastando dinheiro público. Que era o salário dele, é. Para a parede. Você nunca falou isso de ninguém? Eu falei, opa, peraí, será que eu falei? Cara, fiquei com medo agora, hein? Fiquei com medo, mas escapei de mais uma. Posso continuar? Claro, vamos lá. Folha de São Paulo, a Carolina Linhares também notícia no dia 15 do 10 de 21. Arthur Duval contradiz mote de zero verba pública a usar assessores da Assembleia de São Paulo na campanha. E isso aqui é o que ele estava fazendo aqui agora há pouco. A mesma coisa. Então ele diz assim, não usei o dinheiro. Quando você vai ver, ele pegou o funcionário e botou para trabalhar na campanha. Eram três pessoas, né, Arthur? Então, deixa eu só entender o que você vai querer ser feito. Não é uma contradição com o discurso? Não. Você acha que a gente tem que proibir essas pessoas de trabalharem para os políticos se elas acreditam? Então, deixa eu entender aqui. Você terminou? Não, eu quero perguntar para ele. Porque assim, a pessoa... Eu posso concluir? Nós estamos diante de um jovem... Que idade você tem hoje, Arthur? Trinta e sete. O comportamento sugere menos. Ele chega na política propondo as práticas novas, propondo uma certa até hostilidade à velha política. O cara é quatro anos mais velho que o Arthur só e parece que tem sessenta anos. O Embelli nunca, nunca fez discurso antipolítica. Inclusive, quando o Embelli surgiu pedindo o impeachment da Dilma, em 2014, existiu uma tese grande, né? O lavista, falando que tinha que ter intervenção militar, etc, etc, e que a política não queria resolver nada. E o Olavo brigou com o Kim Kataguiri e com o Embelli justamente porque o Embelli acreditava na política. Tem inúmeros vídeos do Renan fazendo a Operação Minerva, a marcha pelo impeachment, um acampamento pelo impeachment. E aí, vocês acreditavam no Olavo ou no Embelli? Intervenção militar ou política? Não, deu certo pra eles. Eles conseguiram entrar e ganhar dinheiro. Arthur Duval enviou. Elas são fáceis porque são carecas. O que é a esquerda, Arthur? O que é a esquerda? Puta, cara, que bela pergunta, cara. Deixa eu pensar aqui um pouco pra te responder. A esquerda são as pessoas que acreditam em planejamento centralizado e elas acreditam acima de tudo que os fins justificam os meios. Uma bobagem, Tremendo. Então tá bom, cara. Uma bobagem, Tremendo. Só pode vir de uma pessoa, assim, completamente afundada na própria ideologia. Uma pessoa... Essa é uma fala que só pode vir de um sujeito, assim, muito apegado às próprias opiniões. Assim, as pessoas estão vendo quem é que tá com... Não dá pra discutir em termos conceituais com quem não domina os conceitos. Considera-se de esquerda se formos amalgamar os conceitos das pessoas, que escrevem a respeito disso, quem percebe que o capitalismo tem algum problema. Eu percebo que o capitalismo tem algum problema, óbvio. Eu acho que a redice não tem, não. Socialismo não tem, comunismo não tem. De onde veio o nome de direita e esquerda? Você sabe de onde veio? Me explica, Arthur. Não, vamos lá, eu tô te perguntando. De onde veio? Caralho, isso aí é fora da Revolução Francesa, né? A simbologia de direita e esquerda. Me explica, Arthur. Você não sabe, né? Me explica. Vamos brincar de intelectual? Foi na Revolução Francesa, cara, quando os jacobinos se sentaram à esquerda do salão de tênis pra fazer a Revolução. Aí, humilhou, humilhou. Essa aí foi foda, né? Aprendeu mais essa, né, sabichão? Então mais essa aí, vai lá. Pô, esse careca não sabia dessa... Até de sacanagem, né? Ele deve saber, mas ele tá tremendo tanto. Estudantes protestavam contra uma reforma no ensino médio. Caralho, isso daí é bizarro. Estudantes... A greve dos estudantes. Vamos lá, a greve dos estudantes. Pois assim, a greve dos empresários. É o meu negócio e eu vou fazer greve. Não, não, greve do Baltar. Greve do Baltar. Sabe quem foi o primeiro presidente da história a cortar o repasse constitucional e educacional? Sabe quem? O Lula agora, em 2023. Pois é, né? Já pensou se o careca mete. Ué, mas eles não eram iguais? Mas não era tudo igual, Lula e Bolsonaro, pô? Se o careca mete essa, o Arthur ia ficar fujito, né? Muito. Puta, gostaria muito. O que ocorreu naquele dia, Arthur? Nossa, obrigado. Essa aqui deu uma levantada de bola maravilhosa. Uma garota, que eu não posso citar o nome, né? O que aconteceu? Vamos lá. Eu entrei na escola. Eu quero lembrar pra vocês o seguinte. É só ver o vídeo. O vídeo está no ar. Eu entrei dentro da construção da escola. Eu fiquei no estacionamento, que era um lugar aberto, com mais de 50 pessoas, com alunos, com adultos, com pessoas com celular. Eu fiquei... Aqui a menina falou que ele... Ela pôs, foi ridículo também, cara. Ela foi na delegada e falou o delegado o seguinte. Esse rapaz me... Lá na escola. A delegada... Assim, você não está falando com uma criança. Está falando com uma pessoa experiente. A delegada, na hora, ganhou a cena. Ela pegou assim. Ah, você... Então, foi o seguinte. Vamos fazer exame de corpo de delito. Na hora, a menina desistiu da acusação e falou. Não, não, não. Na verdade, ele não me... Na verdade, ele me empurrou. Passou a mão no meu peito e falou que eu era gostosa e que ele queria me beijar. Ela foi lá e fez constar no BO. Ela primeiro passou a acusação de... Depois, quando da necessidade do exame, rebaixou a acusação, tarará, tarará. Eu fiquei desesperado. Falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou ter que responder a acusação de... Eu nunca respondi isso. Fudeu. O que eu faço que eu faço? Qual foi a minha sorte? O que me salvou? Dentro daquela câmera destruída, o meu SD estava intacto. E o meu vídeo lá dentro estava intacto, sem nenhum corte. Então, eu tenho todo o vídeo. Do momento em que eu chego na calçada da escola, até o momento que eu entro, faço a pergunta para os alunos, falo com o advogado, falo com todo mundo, saio, sou agredido e couro para a delegacia. E aí, eu usei isso como prova e eu fui absolvido dessa acusação absurda. Foi isso que aconteceu. Esses caras são muito sujos, cara. Tu acha que o cara não sabe? Tu acha que o cara, que esse careca filha da... Não sabe que foi exatamente isso que aconteceu? Por isso que eles ficam com cara de bunda, entendeu? É, eles jogam sujo para o público deles e outra. O público deles também sabe que é mentira, só que eles fingem que não sabe. Eles sabem que é mentira. Eu estou disposto a que eu ouvi em que momento da minha narrativa eu menti. Eu estou questionando o ímpeto de pegar um avião... Sim, eu já disse que sim. Eu vou lá para fazer isso diante das câmeras, é óbvio. Isso é óbvio. Você não precisa... Eu não preciso encontrar uma mentira nessa história para considerá-la nojeta. Então tá bom, então você sabe. Mas se o cara grava tudo, o careca ainda tem coragem de falar, põe em dúvida o que o cara fez e gravou, imagina se ele não grava. O que esse careca filha da... ia falar dele? Então tá bom, então vamos lá. Você, há pouco tempo atrás... Se tem tudo gravado, o cara tem coragem de deixar ambíguo, que ele ch... A menina... Foda. O cara é muito sujo, cara, de querer dizer que o maluco foi para Marajó para comer as novinhas. Pô, que isso, cara? A gente sabe, você sabe, o NBL sabe e já praticamente aceita o fato que a gente vive numa ditadura do judiciário, em que pessoas são presas sem o devido processo legal, em última instância, não tem a quem recorrer, pessoas são censuradas, desmonetizadas, arruinadas financeiras, jornalistas exilados, com contas bancárias bloqueadas e redes sociais removidas com censura prévia. Toda sorte de uma ditadura do judiciário travestida de democracia em nome da democracia. Isso já vinha acontecendo desde 2018, 2019, e o NBL sempre apoiou isso em nome de combater Bolsonaro a quem achava que era uma espécie de candidato a ditador. em nome de uma suposta futura ditadura, o NBL acabou ajudando a eleição de Lula e a manutenção de uma ditadura real. Vocês fazem o meia-culpa ou vocês vão seguir na mesma toada de comparação ingevida e leviana entre Bolsonaro e Lula, entre Bolsonaro e a ditatoga do Supremo Tribunal Institucional? Um beijo para você, Arthur Duval. Você falava muito mal de mim e eu me respondi dizendo que, apesar das nossas diferenças, eu o apoiei naquele caso. Um comentário injusto sobre as meninas da Ucrânia, mas eventualmente não merecia ser caçado. Então, eu sou um homem injusto e eu te perdoo e eu abraço você como meu carrasco, meu bom e todo, abiquinho, Arthur Duval. Beijo. Bom, um abraço, Padrinho. Pois é, pois é. Tá vendo, cara? É, quando você não tá sendo sincero com você mesmo, aparece essas pedradas aí pra tu responder. É o que eu falei, cara, o MBL e o Nando Moura, eles poderiam bater no Bolsonaro e tinha que bater, né? Tinha que bater. Porque senão você fica igual à esquerda, né? Que ninguém bate ninguém, todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém. Só que no momento derradeiro de você escolher entre a volta do PT e você continuar o Bolsonaro, mesmo que você fique ali na sombra do Bolsonaro, pô, tu não pode jogar as pessoas ali na cova dos leões, pra você tentar retomar, retomar a frente de novo, né? Da direita. Foi exatamente isso que o MBL fez, né? O MBL insistiu numa narrativa escrota e mentirosa de que era tudo igual, porque aí eles voltariam a ter relevância, né? Se o Bolsonaro saísse. Ah, a gente pode, pelo menos se a gente criticar o Lula, alguém vai dar atenção pro que a gente tá falando. E quando a gente critica o Bolsonaro, ninguém dá atenção, né? Então eles estavam perdendo o campo político e decidiram fazer, criar essa babaquice aí. E a verdade é que eu f***o todo mundo. Eu f***o muita gente, pelo menos me f***o demais. Eu fiquei muito f***o por conta disso tudo, né? Eu encontrei ele semana passada, retrasada, pô, que mó gente fina comigo, cara. Um abraço aí, Adriles. Cara, eu discordo de você, cara. Primeiro que assim, o MBL não apoiou ditadura de judiciário, coisa nenhuma. A gente fez altas críticas a esses caras há muito tempo. Inclusive, assim, curiosamente, né, falando de STF, não sei se você reparou, o Flávio Bolsonaro, depois que ele foi salvo pelo Gilmar Mendes, os Bolsonaros nunca mais falaram nem do Flávio Bolsonaro, nem do Toffoli. Então, a nosso ver, cara, a gente não consegue apoiar alguém que traiu todas as pautas que prometeu. Ele sancionou uma emenda do Freixo que criava o juiz de garantias. Ele aumentou o fundo eleitoral duas vezes. Cara, eles sempre vêm com essas meia-verdade, né, cara? Isso é uma pica. É verdade, mas é uma meia-verdade, entendeu? Ele vetou o fundão, voltou e depois ele sancionou. Mas a primeira vez ele vetou. Cara, eu acho que dava pra ser... Mesmo que você quisesse fazer uma crítica, dava pra ser mais honesto. É, tipo assim, não deixa de ser verdade, mas você não explica as entrelinhas da parada. Dava pra você fazer uma crítica honesta. Pois é, o Congresso tem a última palavra, não muda nada, entendeu? Dava pra você fazer uma crítica honesta em relação a isso, só que eles não fazem, cara. Agora, em relação à porra do Gilmar Mendes, isso aí é verdade. Eu também acho que seja verdade isso. Ficou muito claro que o Bolsonaro, a cara do Flávio, ele ficou mansinho. Inclusive, o Flávio Bolsonaro foi naquele roda-viva e falou, não, não tem que fazer impeachment, não. Sabe, ele impediu, ele vetou a lei que acabava com decisão monocrática de ministro. Sabe tudo isso aí que a gente tá vendo? Ah, o Alexandre de Moraes errou aqui, errou ali. Ele só consegue fazer isso, o Alexandre de Moraes, porque o Bolsonaro vetou uma lei que passou que impedia que ele pudesse fazer isso. Então, assim, eu discordo de você nesse ponto. Pra mim, quem elegeu o PT foi o Lula. Desculpa, foi o Bolsonaro. O Lula, quando o Bolsonaro assumiu, ele tava preso e inelegível, cara. E com a popularidade lá embaixo. As pessoas até escondiam a estrelinha do PT pra se candidatar pelo PT. E, no fim das contas, cara, o Bolsonaro ajudou tanto ele, que ele perdeu muita gente boa que votaria nele por descrédito. Sabe, ele foi tão burro, cara, que ele ficou falando tanto de urna eletrônica, que a urna não era confiável, que as pessoas que votariam nele, resolveram não ir votar. Falaram, ah, pra quê se essa urna não funciona? Não, então não dá pra julgar isso no MBL. As pessoas falam, ah, o MBL é irrelevante. Tá, irrelevante ou atrapalhou o Bolsonaro? Você tem que escolher. Então, eu discordo disso, Adelito. Mas, assim, enfim, águas passadas. Quero que o Bolsonaro se resolva lá, com a justiça, ele que tá com vários problemas. Eu acho que agora a gente tem que enfrentar o PT e é isso aí. Caralho, é foda, né? O Bolsonaro, ele focou na urna porque, primeiro, que ele sempre bateu na história da urna. Me pareceu que a única saída pra ele era ter uma garantia de que a eleição seria justa. Só que, de um momento pro outro, todo mundo que acusava a urna de poder ser fraudada e que defendia também o voto impresso pra poder melhorar o sistema de segurança, mudou de lado. Todo mundo mudou de lado. Ele ficou, ele simplesmente ficou sozinho. E ele ficou batendo nessa merda, batendo nessa merda. Vendo que tava se criando um movimento muito claro de contra-ataque do STF. Quer dizer, tirou o Lula da cadeia, botou o Lula elegível, botou o Lula pra disputar a parada. Era muito claro que o Lula ia ganhar a eleição, cara. Era muito claro. É, isso aí, Lula, STF, Globo, Artista, todo mundo. Tava exatamente todo mundo contra o Bolsonaro. E ele se... Cara, o Bolsonaro, ele... Eu sei que é muito fácil você ser engenheiro de obra pronta e ficar apontando o dedo onde o cara errou, né? Porque, pela nossa visão aqui, ele errou pra caralho. E se pudesse voltar atrás, talvez ele fizesse diferente. Mas foi a decisão que ele tomou, fez merda, agiu mal politicamente. Não soube agir, não soube gerenciar, não soube levar. Nas oportunidades que teve pra falar, acabou falando besteira. É difícil, cara. Também ficou claro quando o Cássio Nunes entrou no STF e seu voto... E seu primeiro voto foi... Cara, tu acha que o Cássio Nunes foi alguém... Cássio Nunes foi alguém que ele indicou, cara. Cássio Nunes foi alguém que ele indicou. Agora deu tudo errado. A porra do Moro. Caralho, o Moro agiu igual uma bichinha, cara. Tava na cara. E outra coisa, eu já falei essa porra várias vezes, né? Se o Flávio Bolsonaro fosse meu filho, eu ia fazer exatamente o que o Bolsonaro fez. Exatamente. Não, 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 meu filho vocês não vão prender, não. Ah, então você vai entregar o Brasil. Tom, Brasil, essa porra não tem jeito mesmo. Meu filho deixa que eu dou na cara dele dentro de casa. Eu ia fazer isso. Ou você ia deixar só o teu filho pagar. 500 pessoas faziam rachadinha. Só o teu filho ia pagar. Só. Mais ninguém. Mais ninguém ia pagar. Eu não daria o meu filho. Eu não daria o meu filho, porra. Eu tô sendo sincero com vocês. A não ser que ele tivesse... Alguém. Alguém é diferente. É diferente. Mas fazer uma porra que todo mundo fazia, eu não dava, não. Não, mas aí você podia usar o filho dele pra... Os outros também. É, mas tu acha que o Coice não ia vir a cavalo? Tu acha que não ia ser mais... Mais... Que a porrada não ia ser mais forte? Cara, é muita sujeira, cara. É muita sujeira. E o problema de você ter o rabo preso, que a gente sabia que o Bolsonaro tinha, porque o cara que tá há 30 anos na política ali, alguma porra ele vai ter, aquela porra que o Eduardo Bolsonaro trabalhava no escritório do Roberto Jefferson. É óbvio que é treta, cara. Fazia faculdade aqui, no Rio de Janeiro, e trabalhava em Brasília. É treta, cara. É óbvio que é treta. Só que é tipo assim, é o tipo de treta que todo mundo fazia. Entendeu? É o tipo de treta que era... Era legal. Igual o Sérgio Cabral falou. Ah, quando a gente ia fechar um contrato, o cara falava, não, isso aqui é pra você. É assim que funciona, cara. Não, isso aqui é pra você. O negócio do apartamento do Lula. Tu acha que o Lula tava atrás de um apartamento? O Lula tava atrás de um sítio? O nego fez o esquema, ela falou, toma esse sítio aqui pra você. Ah, esse apartamento aqui é teu. É assim, cara. E nego não conseguiu f*** o Lula por todas as merdas que ele fazia e f*** por isso. É a mesma coisa que pegar o Al Capone pelo imposto de renda. É a mesma coisa, cara. Entendeu? Então é sujeira de todos os lados. Aí quer dizer, o Moro quis sair de limpinho. É óbvio que o Bolsonaro chegou e deve ter falado, ó, tu não vai f*** minha família não. Os caras querem f*** minha família e não vai f*** minha família. Aí o Moro, ah, então também não fico nessa. Aí se f*** vai terminar os dois presos. Cara, olha, é bizarro. Isso aí, isso aí é bizarro. Bizarro. O que que você vai fazer? É o Messias ao contrário. Isso aí, o Bolsonaro é o Messias ao contrário. Ele deu o povo e pegou o filho de volta. Vem, meu filho. Vem, filho. Vem pra mim. Ou tu acha que se eu fosse Deus eu ia dar meu filho pela essa merda aí que virou o mundo? Joga água nessa porra. Fogo. Lago de fogo. Enxofre. Vai tomar no... Olha, cara. O Brasil não tem jeito, cara. Não tem jeito. O exemplo teria que vir de cima e não vem. E quando você vai ver embaixo, é um nível de depravação, degeneração e... Cara, olha, não dá assim, cara. É a pouco que eu tava falando. Quando eu tava lá no Chile, eu fiquei com... Eu fiquei triste de verdade. De verdade, cara. Tipo assim, por que que o Brasil não é daquele jeito, cara? Por que que o Brasil não é daquele jeito? Por que que as pessoas aqui tem que ser tão mal educada? Por que que as pessoas tem que ser tão... É... Querer... Querer tanto passar os outros pra trás no Chile é absurdo. Tipo assim, primeira coisa, qualquer lugar que você tá no Chile, sabe o que que tem lá? Uma bandeira do Chile. Qualquer lugar. Não, 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 não. Não é porque você é turista, não. Não é porque você é turista, não, cara. Caraca, a gente foi bem tratado em todos os lugares. Até no shopping. Nego, no shopping, eu não sabia que a gente era turista. Só quando a gente falava. Ou eu tenho um cara de americano. Eu sou, rapaz, um chileno lá aparece comigo também. Cara, tudo é limpo. Tudo é limpo. Tipo assim, eu tava andando com a minha esposa 10 horas da noite. Lá no centro da cidade. O sinal fechou. Aí vinha um cara só. O cara parou. Aí ela falou assim, o cara parou no sinal, filho. Essa hora, não tem ninguém na rua. Cara, se fosse no Brasil, tu nem... Pô, até maluco. Aqui no Rio, passou de 10 horas, filho. Olha, vocês não tem noção de como é que é aqui, cara. Vocês não tem noção. E outra coisa. Ela falou isso pra mim também. Ela falou assim, não, mas aqui a gente tá na área turística. Eu falei assim, não, aqui não é... Onde a gente ficou não era área turística, não. A gente ficou próximo do centro da cidade. Mas quando a gente parou no centro da cidade. Cara, eu fiquei... Eu não consegui entender como o centro do Rio de Janeiro se tornou aquilo ali, cara. Porque quando eu trabalhava no centro. Tipo assim, o centro era cheio. Você encontrava lá. Desde a beldade mais linda do Rio de Janeiro. Da mulher mais linda. Até o carcará mais sanguinolento. Mas apesar de ser um lugar que tava sempre sujo e tal, era um lugar bonito ainda. Tipo assim, se você conseguisse tratar aquilo ali, seria um lugar bonito. A Rio Branco era um lugar bonito. Cara, tá tudo fechado. Cheio de mendigo, tudo mijado. Pô, eu parei o carro. O cara falou, achei o carro um pouquinho pra frente. Eu falei, pô, mas aqui tá bom, cara. Meu carro é muito grande. Não, os caras vão cagar e atratar o teu carro. Eu falei, que isso? Como assim, cara? Que isso, cara? E outra coisa. Eu falei assim pro cara, pô, mas eu posso deixar o carro aqui? O nego não vai rebocar meu carro, não. Ele, pô, é, ó, quando for meia noite, os PM vão parar aqui. O cara, mas os caras tão mais errados que você. Pô, os carros dele tão tudo ilegal. O cara falou essa... Cara. Aí a minha namorada foi tirar o celular pra tirar a foto da Lapa. O cara falou, guarda esse celular aí, cara. Não dá mole aqui, não. E outra coisa. Qualquer coisa que você chega pra falar com o chileno. Qualquer coisa. Cara, as pessoas têm o orgulho de contar como é que as coisas funcionam. O que aquilo ali significa. Cara, aqui no Rio de Janeiro ninguém tem mais paciência pra isso, cara. Aqui ninguém tá nem mais aí. Ah, o que você acha do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro já acabou, pô. Explode, tá com uma bomba nessa merda. Lá todo mundo tinha uma paciência pra poder explicar, falar das coisas. Cara, é um orgulho que a gente não tem mais. Não tem mais, cara. Ô Kaique, eu não tô mentindo, cara. Eu não tô mentindo, cara. O cara falou exatamente essa porra. E quando tu vai lá no Arco da Lapa, tem uma porrada de mendigo dormindo. No Arco, cara. O Arco da Lapa é o símbolo do centro da cidade do Rio de Janeiro. Um dos símbolos. Lugar horrível, 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 horrível. Aí você vai lá no centro de Santiago. Cheio de gente, cara. Uma porrada de turista. Uma porrada de gente do mundo inteiro. Chileno. Museu. Uma porrada de coisa, cara. As pessoas estão pra lá pra ver arte de rua. Igreja. Aqui não tem nada disso mais, cara. A gente tava... Esse parque aqui, ó. Isso aqui. Esse parque aqui, ó. É no centro da cidade. Você imagina um parque desse... Escuro. À noite fica só essas luzinhas aqui, né? Mas é tipo como se fosse uma floresta. Você imagina alguém num lugar desse daqui deitado na grama? No Rio de Janeiro, 10 horas da noite. Você imagina isso? A gente passou andando aqui, cara. Eu falei assim, cara. Se fosse no Rio de Janeiro, ela ia ter vários neguinhos aqui pra te roubar aqui, filho. Não é mentira. É verdade. E os caras estavam deitados aqui. Vários. Grupo. Homem sozinho. Homem com mulher ali. Uma porrada de gente, cara. No Rio de Janeiro, não tem mais isso daqui, cara. Não tem mais isso. E outra. É só isso aqui que tu vê, ó. No chão, é só folha. Não tem sujeira no parque. Não tem. O máximo que tu pode ver, assim, é na rua, cigarro. Aquelas guimbazinhas de cigarro. Só isso. Só isso. É tipo assim, aqui. As pessoas sentadas aqui, ó. Ó. Cara, olha. É uma coisa muito bizarra, cara. Muito bizarra, assim. O nível de degradação social que a gente chegou. É uma coisa muito bizarra, cara.